Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou super animada pra maquiar você hoje porque eu tenho novas coisas pra testar em você. Você já é linda, você já é linda. Você não tem que se preocupar com nada. Eu vou maquiar você pra alçar a sua beleza. Mas primeiro a gente vai limpar o seu rosto aqui porque eu faço o importante da maquiagem apenas está limpo pra esse peito. Vou pegar um algodãozinho. Gente, está acabando. Desculpa, amiga. Vou comprar mais. Desculpa, amiga. Ok, coli sing-se. Então, vamos lá. Prontinho, pele limpinha. Agora, vamos mostrar para vocês, olha que coisa mais fofa. Um pouquinho de maquiagem. A gente vai começar com o passado. O primer é muito importante para preparar a sua pele, porque ele deixa a sua pele, digamos que coberta, porque a maquiagem ela grite muito. Fora que fixa, é muito melhor a maquiagem. O primer. Com licença. Olha, está quase caindo tudo. Deixa eu espalhar agora. Olha. 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 Pronto. Como a sua pele, ela é muito boa. Eu não vou passar base. Vou passar só corretivo. Ok? Olha. 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 Vou espalhar com a mão mesmo. Desculpa. Tem até rima lá embaixo da minha unha. Tem até rima lá embaixo da minha unha. Tá me incomodando isso aqui. Ok. Então, o próximo passo vai ser... Deixa eu ver. A gente vai passar uma sombra nesse teu olho. Olha. Olha que bonitinho, gente. Só cores do momento. Olha. Olha. Qual a cor que a gente tem. Tem lá. Rocha mais escuro. Rosa. E amarelo. O que você quer? Vamos passar um tem lá primeiro. Veja o olivão. Perfeito. Esse olho agora. Esse olho agora. Agora, vou passar mais um amarelinho. aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Perfeito. Eu esqueci de colocar aqui dentro. Agora, eu adoro esse brilho aqui. Ele é uma sombra. Cri. 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 Isso aqui. Ela é muito grande, sabe? Tem vez que eu uso como iluminador. Vou passar aqui no cantinho do seu olho. Deixa eu só fazer um... Eu vou aproveitar o saco me iluminando Ok, deixa eu espalhar Linda Agora, na verdade eu tenho várias opções de blush Eu tenho essa mais forte e essa mais forte Então, qual você prefere? A mais forte que tem a mais clara ou a mais escura? Vou passar mais clara, né? Porque você já está com uma sombra super chamativa Então, vamos lá Tem até espelhinho, caso você queira se ver Gostei Ficou muito fofo Ficou muito fofo Ficou muito fofo Ficou muito fofo Para Assessment Olha pra baixo que daí eu passo Esse rio meu, ele é super volumoso E eu vi esse lado de micro Ficou um raço Agora eu tenho dois batons, eu não sei se é a mesma cor, na verdade eu tenho esse gloss, tem um outro batom Sumiu o outro batom, então eu vou passar esse aqui Olha isso, deixa eu passar aí você Sim, minha boca bem rosa, bem rosa E agora, um gloss Ok Agora, para finalizar, eu vou pintar suas unhas, pintar suas mãozinhas Outra mão Outra mão Perfeito Você ficou muito mais linda que você já é Espero que você tenha gostado Tá bem, Gabi? Você tá muito linda e agora tá com as unhas feitas também Viu? Se você gostou, deixa o like, deixa o like no canal Deixa o like no canal Se inscreve E deixa seu comentário aqui embaixo se você gosta desses tipos de vídeos E você é muito bem-vindo e convidado a ser membro do canal Depois eu vou liberar Depois eu vou liberar vídeos exclusivos da Apple E vou liberar antes E você tem ainda a opção de ter um adesivo super ligado ao YouTube Foda do seu nome Espero que você tenha gostado Um beijo da Solita Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau